A gente conhece a história de Krishna enquanto sendo o charreteiro de Arjuna, no Bhagavad Gita, na história lá da guerra. O que a gente no geral não conhece é uma outra parte da história onde Krishna teve um charreteiro durante uma guerra lá. E no final ele falou, eu algum dia queria poder ter a honra de ser um charreteiro tão bom para alguém como você foi para mim. E muitas vezes na cultura védica, eles falam assim, se você não cria o desejo de algo, é muito difícil daquilo vir a se manifestar. Às vezes, onde você criou aquele desejo, vai outra vida até aquilo ali se manifestar. Mas sem o desejo sincero daquilo, você pode fazer todo o esforço que você quiser, racional, intelectual e etc, que ele não tem esse lugar da força da criação. É um desejo genuíno que gera o processo do mundo metafísico se transformar no universo físico. Tem uma outra parte lá na história do Mahabharata que o Bhishma, em algum momento, ele vira para Krishna e fala, ó Krishna, eu que nasci e recebi a dádiva de morrer só quando eu quisesse. Eu, nesse momento, eu desejo que eu possa morrer. E Bhishma, a princípio, ele era meio que invencível. Ok? E é apenas nesse momento que ele deseja morrer, que ele vai virar, vai falar para o Arjuna depois, que se tiver uma pessoa não do sexo masculino na frente dele, ele não vai se defender e etc, que vai ser o Shkandi e etc. Então, se a gente não cria um desejo muito genuíno dentro da gente de ser algo diferente do que a gente é, a gente pode fazer todos os nossos esforços de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que eles não vão dar conta de... É como se você estivesse tentando fazer o balão só com o pano, sem aquele negócio no meio, o fogo, aquele isqueiro pequenininho. O isqueiro pequenininho do balão é esse desejo, é essa chama, é esse espaço de Brahman, é o lugar da criação, é o lugar que a gente chama da paixão, mas em grego, pathos, é um estado onde a sua emoção é fortíssima. Ela consegue criar um espaço, um rasgo do universo metafísico para o universo físico. E como que a gente gera esse desejo, como eu estava te falando? Muitas vezes não é de uma forma direta, você senta lá fazendo mantra, e você fala assim, não, eu estou fazendo esse mantra para criar esse desejo. Isso daí pode ser até que funcione. Mas muitas vezes o mantra vai ser melhor para você destruir um desejo do que para criar outro. No sentido de, assim, eu quero parar de querer ser isso daqui. Muitas vezes o mantra vai conseguir tirar, depurar um desejo que a gente instalou no nosso sistema já há muito tempo. E como que a gente gera o desejo verdadeiro, esse desejo poderoso, genuíno, sagrado? A gente se coloca na situação de contorno dele. A gente cria a, vamos dizer assim, a orquestra ao redor, para quando a orquestra começar a tocar, você enquanto maestro fala, ah, então eu vou ser o maestro daqui. Vê que no geral a ordem é o contrário, certo? O maestro fala, vamos começar a tocar a orquestra. Mas do ponto de vista, digamos assim, da alquimia do desejo, não é tanto assim que esse desejo nasce. Ele nasce diante da orquestra, o maestro vem. Ou vou melhor falar mais preciso. Diante da sinfonia, o maestro se levanta. É quando o ambiente ao redor está muito conducive, quando ele está muito poderoso para aquele campo vibratório estar ao teu redor, que você fala assim, pô, eu vou. Eu me encorajei, eu me animei, eu me inspirei, é a palavra que muitas vezes a gente fala em português. Ok? Então, a magia do desejo, ela é na cultura indiana, representado por Kama, que depois a gente vai traduzir isso como pelo cupido. Que é a ideia do cara lá com a flechinha, atirando a flecha. Certo? A gente coloca isso muito com a ideia do tipo, ah, o Kama lá é um cara meio louco, ele de vez em quando resolve tirar a flecha lá do saquinho dele, e soltar aquilo no nosso coração, e a gente ficar apaixonado. Mas ela é uma coisa bastante misteriosa. Ela acontece ao acaso, ela acontece aos designos desse mundo metafísico. Isso também é verdade, é tudo processo kármico. Ok? Mas a gente pode fazer, digamos assim, um arranjo, para que o cupido fique interessado de soltar a flecha.